As câmeras de um posto de combustíveis em Goiânia registraram o momento em que o carro sai da pista, é atingido por uma carreta e só para quando bate no poste do outro lado do canteiro. A professora de educação física Mariana Alves Marques, de 24 anos, que pegava carona, morreu num acidente. O motorista negou que estivesse embriagado. Nós nos deslocamos ao Hugo, solicitamos que ele fizesse o exame do etilômetro, ele disse que estava sentindo muita dó, que não conseguia soprar o etilômetro. Por esse motivo nós encaminhamos ele para o IML e o médico constatou que ele estava em estado de embriaguez etílica. Na BR-060, no sudoeste do estado, mais dois motoristas foram flagrados bêbados. É 083, você está muito embriagado, você tem quantos anos, 19? Em Santa Isabel, este carro bateu em uma árvore, ficou partido ao meio e atingiu duas casas. O motorista foi levado para o hospital. No veículo, a polícia encontrou várias latas de cerveja. O motorista, autuado por embriaguez, paga multa de quase 3 mil reais, pode perder o direito de dirigir por até um ano e ganha sete pontos na carteira. A multa dobra de valor se ele for reincidente.